Este é o segundo sargento, o Gleno, da Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone. Uma das suas principais características é o carisma, profissional sempre comprometido com a promoção da segurança pública. Hoje, chegou de uma forma diferente e para um dia muito especial na sua carreira. Vai tirar o seu último serviço depois de 30 anos trabalhados junto à corporação. Começou em 1º de julho de 1994, né? Sou oriundo o 6º Batalhão, local que a primeira vez eu pisei meus pés e vesti a farda da nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. E aí para mim foi um dia que marcou o início de uma trajetória, né? O senhor encerra a carreira na Polícia Militar Rodoviária, mas por onde o hoje sargento Gleno já passou? Eu só passei pela Polícia Militar Rodoviária. São 30 anos prestados exclusivamente ao serviço rodoviário. O senhor teve algum fato marcante durante a carreira policial militar? Algo que te marcou mais enquanto do exercício da sua função? Durante a carreira, o policial militar eu fui surpreendido por tantas coisas que marcam a sua carreira. Quando eu não tinha dinheiro naquela época para fazer a inscrição, para prestar o concurso da Polícia Militar. Que minha mãe ouviu na rádio que as vagas estavam abertas para o concurso da Polícia Militar Rodoviária. Ela que me deu essa notícia através do rádio. E eu falei, mãe, ela me deu naquela época 4 reais e 30 centavos. E eu fui lá no Benji, no Banco do Estado de Minas Gerais. E lá eu fiz a inscrição e já pronto para fazer o concurso da Polícia Militar. Isso aí para mim foi um marco da minha carreira profissional. Alguma ocorrência que marcou o senhor? Ocorrências, foram muitas as ocorrências, né? Eu destaco certa feita em que eu estava realizando juntamente com o meu amigo de trabalho, o Sargento Paulo Sérgio, a travessia dos estudantes. E um desses dias eu fui surpreendido com a criancinha que estava sendo conduzida por sua mãe, com a rosa na mão para me entregar. E aí foi registrada essa foto que para mim, de todos os momentos, é a que mais marcou a minha carreira. Isso para mim marcou, foi uma época, foi um dia que eu não aguentei de emoção e caí em lágrimas. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem um plano de reconvocação para aqueles policiais militares que se aposentam tenham a oportunidade de retornar ao trabalho ativo. Mas para o Sargento Ugleno, de fato, agora é hora de encerrar o ciclo junto à corporação. A minha previsão e o meu querer é não regressar mais às tribunas da Polícia Militar. Acho que tudo tem um início e tem que ter um fim. A Dona Maria Ferreira Santos é a mãe do Sargento Ugleno. E ele dizia que a senhora foi a responsável por ele ter entrado na polícia, porque a senhora que ouviu o anúncio é a senhora que pagou para ele a inscrição. Como é que a senhora se sente nesse momento, tendo seu filho retornando para casa, sem ter aquele compromisso de estar ali correndo perigo, porque a gente sabe dos ofícios da profissão? Eu me sinto muito emocionada, feliz, muito feliz, muito honrada de ter meu filho hoje saindo daqui, aposentado. Então, eu não tenho nem muitas palavras para dizer não, viu, Elves? Eu estou com o coraçãozinho aqui, eu sou muito charona, mas eu só tenho que agradecer a Deus. O comandante da Polícia Militar Rodoviária, Tenente Arna Pabllo, também prestou a sua homenagem. Concedeu um diploma de honra ao mérito ao Sargento Ugleno, em agradecimento pelos serviços prestados à corporação. Ao mesmo tempo que a gente está muito feliz, a gente também está muito triste. Estamos felizes porque o Ugleno está voltando para o seu seio familiar, vai agora ter mais tempo para cuidar de sua família. Por outro lado, estamos tristes porque é um cidadão que sempre nos tratou aqui com uma pessoa que está sempre receptiva, uma pessoa que está, por mais que a gente saiba que algumas coisas às vezes não poderiam estar bem com ele, mas ele sempre tratou muito, todos aqui com muita alegria. Junto com os colegas de farda e na presença dos familiares, o Sargento Ugleno recebeu o comando para o lançamento do último serviço da carreira. Último turno do Sargento Ugleno, grupamento, sentindo, grupamento, para assumir o turno. Bora de forma! Bora de forma! 10 segundos! 1. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 4.